Uma aparência tão boa, você não terá, quando 900 anos, tiver. Meu nome é Tana, cor Tana. Hasta la vista, baby. O nome é Tana, cor Tana. O nome é Tana, cor Tana. Para o infinito, e além. Aqui tem fantasma. Não consegui a velocidade de conexão de que precisava. Tente de novo daqui a pouco. Que a força esteja com você. Banana! Banana! Spectro Patronum! Tana! 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 Tana!